Sejam muito bem-vindos ao Paradoxo Zero. Hoje, preparei um vídeo especial e estou empolgado para compartilhar com vocês uma história assustadora. Mas antes, gostaria de fazer um convite especial. Se você já teve uma experiência sobrenatural e gostaria de compartilhar com a comunidade, envie seu relato para nós. Estamos sempre em busca de relatos autênticos para trazer ainda mais emoção e mistério aos nossos vídeos. Então, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo. Juntos, vamos explorar o desconhecido e desvendar os segredos do mundo sobrenatural. Quando meus pais se separaram, fui morar com minha avó na esperança de encontrar uma vida mais calma. Todos os dias, eu saía para o trabalho e depois para a faculdade, retornando apenas para dormir. Minha avó, que costumava dormir cedo, preparava minha comida predileta ou sobremesa toda sexta-feira, esperando por minha chegada. Era um pequeno ritual que ambos apreciávamos. Foi em uma dessas noites que algo inexplicável e aterrorizante aconteceu. Eu estava a caminho de casa, como em todas as sextas-feiras, quando um pressentimento estranho começou a tomar conta de mim. O ar ficou pesado, um aperto no peito me sufocava e uma angústia como nunca sentida tomou conta de mim. Ao abrir a porta da cozinha, meu único pensamento era ir ao banheiro, então vi minha avó encostada no fogão, de costas para mim. De forma automática, murmurei boa noite enquanto passava correndo por ela, imaginando que ela não havia me ouvido. Fui direto para o banheiro, lavando o rosto para tentar afastar aquela sensação perturbadora. Então, decidi falar com minha avó, mas quando cheguei na cozinha estranhei que não estava lá fui até seu quarto, lá estava ela, deitada na cama dormindo. Acordei a ela e perguntei confuso, vovó, você não estava na cozinha? Ela respondeu, surpresa, não, terminei minha novela e fui dormir cedo. Fiquei chocado. Se não era minha avó na cozinha, quem ou o que era aquela figura? Contei a ela sobre o que havia visto e ela começou a chorar, visivelmente aterrorizada. Para minha surpresa, ela revelou que também tinha visto aquela figura em outra ocasião, mas preferiu guardar segredo, temendo ser apenas uma ilusão de sua mente. Aquilo mexeu comigo profundamente. No dia seguinte, minha avó e eu decidimos chamar o pastor da nossa igreja. Ele veio até nossa casa e realizou uma longa e intensa sessão de orações. Durante horas, ele invocou a proteção divina e buscou afastar qualquer influência maligna que pudesse estar assombrando nossa casa. Após esse ritual, nunca mais vimos aquela figura assustadora. No entanto, a lembrança daquela experiência sobrenatural nunca saiu de minha mente. Mesmo que o evento tenha ficado no passado, a sensação de medo e inquietação permaneceram enraizadas em mim. Às vezes, à noite, quando estou sozinho, meu pensamento volta àquela imagem aterrorizante na cozinha, e meu coração dispara. Reflito sobre o que poderia ter sido aquela presença sombria e inexplicável, mas nunca encontrei uma resposta conclusiva. A experiência serviu como um lembrete de que o mundo esconde mistérios insondáveis e que nem sempre podemos encontrar explicações racionais para o que presenciamos. Ainda assim, procuro conforto nas crenças e na força da minha fé, esperando que nunca mais tenha que encarar uma experiência tão aterrorizante novamente. Música Música